Papel e caneta na mão, malandro Só as curas vai começar a carrar Saca do pente, cromada, porte tá monitorada Atividade bocada, nóis tá vindo no sapato Adentro, com os atos sujos, com o bico salafrário Nóis tá vendendo droga, não paga o pau pra safado Se pudar sua milícia, se pudar seu sistema Nóis vive nessa porra, nóis vai roubar sem pena Saca da peça na cara do pico, sem reação eu não quero atrito Nova geração que chega chegando, passou batido não despercebido Me diz quem quer os time, quem que manda na cena Conhece a malandragem, escreve nela o dilema Só as pura envolvida, união cabulosa Pau no cu da p*** e dinheiro pros maloca Me diz quem quer os time, quem que manda na cena Conhece a malandragem, escreve nela o dilema Só as pura envolvida, união cabulosa É pau no cu da p*** e dinheiro pros maloca Dinheiro, mulher, maconha, disso nosso bonde gosta Não estrago, pede a vergonha na loja empilhando as notas Não força simpatia, minha coroa sempre dizia Filho meu, eu não quero ver apanhando de polícia Boladão revoltado com esses vizinhos recalcados Era poucas ideias, jogava pedra no telhado Vivendo sem compromisso, dele não rasgava os lixos Final de semana era desfilar de carro, bicho Olha só que absurdo como que terminou o estudo Não ligava pra nada de cesta Nói pulava os muros na sala Só tumulto era do bonde, do fundão Cantava proibidão e os cadernos rabiscadão Rabiscadão, dá o pescoço, o antebraço, dá o tio patinhas Saca três, oito, dispara pro alto e mostra quem tá Desde menorzão, nóis não queria, sabe? Pedi roubada, atuei na pele, a meta era ser igual pra biscovar Fortão, fortão, é o armamento da quadrilha De noite tô de pinhão, lojinha renda em todo dia Meu time é seleção, me convocaram só as cura Ponte dos revelação, que tá tomando o som da sua Fortão, fortão, é o armamento da quadrilha De noite tô de pinhão, lojinha renda em todo dia Meu time é seleção, me convocaram só as pura Ponte dos revelação, que tá tomando o som da sua E a seleção vem mandando as pura E o só as pura tá pra acompanhar Meu time todo estourado na rua E a satisfação de poder contar Não virei fantástico desse mundo louco Preso em uma rotina da liderança E o engravatado curtindo piscina Pegando praim e comi caviar Foda-se esses bico que fala mentira Expõe porcaria na televisão Enquanto a véinha rala na perifa Trampa noite e dia pra trazer o pão De segunda a quinta, a mesma partida Curtindo a vida e a superação De um menorzinho que vem da favela Estourar por isso é revelação A vida é que nem restaurante Quem entra tem que pagar pra sair Pode ser preto, branco ou madame Disso nunca vocês vão fugir Eu tô ciente, trilha o meu caminho Rasgando as madrugas, dinheiro entrando O crime é bom quando nós tá sozinho Não se envolve, família já vem abalando Para o cipete Nós tem desvantagem pros coisa E o ódio ferve, um se paga na net A bandeira do trem é pros festa Não é pra nerd entender ou repete Porque de cacete pra todos que devem citar Na pendência é cheque O perdão no tambor do oitão É só kick e clack Sou RD, amazona leste Sou cria da Vila Figueira Por aqui na avenida Cansei de fazer os polícia comer poeira Ontem me é municuado Pegaram eu parado Se eu tô de pião, pega nada Já bateu na desi daquelas três moto Que eu roletava na minha quebrada MT, azul, hornet, abacate, meiota Zerinha sem placa Eu me mudei risada Falei papo reto Sim, eu tô sabendo de nada Eles tocaram a rota E me liberaram Mandaram eu puxar pra minha casa Troca vestimenta, liga só As pura escola e co-diaba na saca Ele gosta daquela que vende Taqueira que o boys não deu sopa na praça Dois escape tão tão arrogante Que nem um bigode de bosta lá da tática Monta fiote só de deboche Corta no areado os cara Não é fuga, é hipnótica Não é vagabresa É mais lindo que a filha do farda Então monta fiote só de deboche Corta no areado os cara Não é fuga, é hipnótica Não é vagabresa É mais lindo que a filha do farda Grita bem alto Quem que chegou? Quem que chegou? Quem vem pra ficar? Grita bem alto Quem que chegou? Quem que chegou? Veio pra ficar Mais um revolta que veio Pesou os menores Travam só as cura que tá Mais um revolta que veio Pesou os menores Travam só as cura que tá Garrafa de porcelana Faz os que eu vou tá de ré Música, amor e maconha Homem de uma só mulher Se a fiel de escola é suco Gira o louco por causa do job Quando vê no vale os de difícil Não entra em choque Grita bem alto Quem que chegou? Quem que chegou? Quem que chegou? Grita bem alto Quem que chegou? Quem que chegou? Quem que chegou? Foi quem que chegou? Para, 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 para Ai amorei Fortão, fortão É o armamento da quadrilha De noite tô de pinhão Lojinha rendendo de dia Meu time é seleção Me convocaram só as pura Bondi dos revelação Que tá tomando o som da sua Fortão, fortão É o armamento da quadrilha De noite tô de pinhão Lojinha rendendo de dia Meu time é seleção Me convocaram só as pura Bondi dos revelação Que tá tomando o som da sua Vem de quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar Tchau